Essa é a nossa onda, expressada, vou Já mudei meu jeito de ser só pra agradar os outros Eu fazia errado, me lembro disso, escondo meu rosto Mas não que eu tenha desgosto, porque eu era garoto Hoje tá tudo mudado, o garoto escroto não é mais novo Tudo que eu não vou ficar velho, já ouvi isso Mais mil vezes, engraçado esse lema deles, porque eu envelheci Admito, menino minha sede, de rap de me expressa em qualquer batida Eu ouço um tic tac e minha mente me envia rir, uma parada mais esquisita Não sei quem se faz a minha vida, todos esses caras, faz a minha vida Se o rap é precipício, eu sou a merda de um suicida Rimo suicídio, rimo tudo, tudo real, tem vestígio Às vezes acho que minha boca é arma, não sai tiro, papá, não sai tiro Desvei de acordo, acordei cedo e vi um mundo diferente Olhei pro caderno e comecei a escrever com o PC na minha frente Eligia entra na minha mente, mas juro que ninguém me entende Psicopatia durante a noite, cadê a porra dos crentes? Julgamento pra todos os lados, cadê a plateia? Vários contras e eu nem tô numa assembleia Todos querem um dia brilhar, mas ninguém quer batalhar Aprendi a não reservar rancor, é o mesmo que guardador Minha life é paz e amor, vocês só ouvem minha voz na batida Mas você não tem noção de quem eu tô na mira Quem eu mais acho que tá comigo é meu amigo Não, tô enganado, eu sou apenas mais um rap iludido Talvez eu não tenha bom, só desenvolvimento Era fraco no rap, hoje pros raps eu sou a porra de tormento Antes era, olha o moleque, hoje é Entendi, eu vi, ele dando um rolé de Quantas vezes eu escrevi, e depois apaguei Quantas vezes era pra falar, e depois não falei, caguei Viajei pro futuro e me vi suave lá Tava curtindo pra caralho com mais mina Pensei que eu estaria na estátua de sá Os moleques do trap mandam bem, tamo na coerinha e ninguém intervém Você vale o que você tem, a felicidade é uma nota de 100 Não devo e não pago palpa ninguém, hoje eu tenho, então vem É festa no ar, hein Mulheres peladas, nadando na minha piscina Chapada, hoje eu tô feliz, nadar de ruim estraga Tô contente, tô alegre, dinheiro no bolso e no pulso Um Rolex, no peito uma prata, do lado uma gata Bebida gelada, dinheiro voando, tô luxuoso Tô gastando na rima, improviso, isso é meu vício Ela puxa minha camisa, fala no meu ouvido Pisca bicho amando, com cara de sapato acendando Hoje eu estou amando, vivendo sem prensa Curtindo várias festas, vivendo com elas Elas que não prestam, hoje eu tô de boa Bebendo e fumando e beijando várias bocas Garotos perigosos, a mentira do cérebro me enche de lero Eu só observo, aqui não tem bobo Antes de você começar, eu já gerei esse jogo Comigo você aprende, não se arrepende Faço gostoso e a noite toda você gritado é louco Low-key